Boa tarde para todos, boa tarde para quem entrou agora, boa tarde para quem já entrou faz horas. Hoje eu vou explicar o conteúdo do capítulo 7 na página 35, peguem o livro de vocês na página 35. Ok, vamos ver lá os substantivos e os modificadores dos substantivos. Ok, eu aguardo vocês, só me deem um ok se vocês já estiverem com o livro e para nós começarmos. Só me avisem, ok, os demais também já pegaram o livro? Sim, vamos lá então, página 35, os substantivos e os modificadores dos substantivos. Vou compartilhar o livro para nós acompanharmos, correto? Aqui nós vimos que os substantivos são palavras que vocês já aprenderam, nomeiam seres, tudo que nomeia seres, coisas no geral. Na língua portuguesa nós chamamos de substantivos, então tudo que dá nomes são os substantivos. É a primeira das dez classes gramaticais que nós estudamos. Quando nós estudamos a classificação, as análises sintáticas, funções sintáticas de dentro de uma oração, você vai ver que esse substantivo exerce outras funções que não sejam apenas nomear coisas. Então nós vamos ver aqui como exemplos, nós temos seis exemplos aqui que são substantivos, mas que eles são classificados com outros nomes. Eu não vou dizer ali que aquilo é apenas um substantivo. Então dentro de uma oração, observando essas funções sintáticas dentro da oração, nós vamos verificar que ele vai além desse substantivo. Então nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, os sonhos norteiam os desejos. Então o que norteiam os desejos? Os sonhos. Sonhos é um substantivo, mas aqui ele está como núcleo do sujeito, ele é o sujeito dessa oração. E a palavra principal, então ele funciona como núcleo do sujeito dessa oração. Quando vocês estudam lá sujeito e predicado, então nós temos aqui o sujeito da oração, que é os sonhos. Então sonhos, esse substantivo, ele tem a função aqui de sujeito dessa oração. Mas vamos observar agora aqui essa outra oração. Aqui eu tenho o verbo enviar, quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então eu tenho aqui, enviou o que? Dinheiro. Para quem? Para os pais. Observe que aqui dinheiro é um substantivo, mas aqui nessa oração enviou o que? Dinheiro. Ele tem a função de objeto direto, ou seja, é o complemento do verbo que não tem preposição. Então esse substantivo aqui, ele exerce a função de objeto direto. Para os pais. Aqui eu tenho preposição, artigo e substantivo. Então a palavra principal aqui dessa oração é o substantivo pais. Que no caso, junto com as demais palavras aqui, ele está completando também o significado do verbo enviar. Então enviou o que? Para quem? Para os pais, ele tem a função de objeto indireto. Também sendo substantivo, mas no primeiro é objeto direto, no segundo objeto indireto. Nessa outra oração, no mundo em que vivemos, todos têm necessidade, todos têm necessidade de dinheiro. Olhem esse termo aqui, de dinheiro. Tem a preposição e o substantivo. Quem tem necessidade, tem necessidade de alguma coisa. No caso ali, a pessoa tem necessidade de dinheiro. Dinheiro é o substantivo, mas nesse caso, ele está completando o significado desse substantivo aqui, necessidade. Então ele exerce a função dentro dessa oração de complemento nominal. Porque está completando o significado do nome necessidade. Ok? Agora aqui nessa outra oração. O dinheiro de papel, papel moeda, foi inventado pelos chineses. Nós estudamos lá vozes verbais, voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. No caso aqui, nós temos um sujeito, o verbo está na voz passiva. Como assim? Tem um sujeito da oração, ele não pratica a ação do verbo e existe uma outra pessoa dentro dessa mesma oração que pratica a ação do verbo. No caso ali, quem está praticando a ação do verbo é aqui, pelos chineses. Ok? Então se eu passo essa oração para a voz ativa, fica os chineses inventaram o dinheiro de papel, papel moeda. Então nessa oração, o dinheiro de papel foi inventado pelos chineses. Ele exerce a função de agente da passiva. Ele está praticando a ação do verbo que poderia ser praticada pelo sujeito da oração. Mas quem pratica é ele. Por isso aqui ele é sujeito agente. Porque ele age. Ele está praticando uma ação. Ok? Então aqui, substantivo acompanhado de preposição mais artigo, ele tem a função de agente da passiva. Olhem esse outro exemplo. O dinheiro, recurso essencial no mundo contemporâneo pode gerar conflitos. Esse termo, recurso essencial no mundo contemporâneo, está entre vírgulas. Então se você observar ali, esse termo que está entre vírgulas, temos um substantivo aqui, recurso. Esse recurso aqui está referindo-se a quê? Ao dinheiro. Então eu tenho um substantivo, o dinheiro pode gerar conflitos. Mas eu quero explicar esse termo que veio antes. Então aqui, esse termo, recurso essencial no mundo contemporâneo, principalmente o recurso, que é o substantivo, ele está explicando um termo anterior. Então aqui eu tenho um aposto. Ok? A função desse termo que está grifado, e principalmente esse que está em negrito aqui, ele tem a função de explicar o termo que foi dito antes. Então aqui, outro substantivo exercendo a função de aposto. Agora olhem aqui esse outro exemplo. Dívidas. Por que vocês não somem? Aqui ele não é um sujeito da oração. Ele está como vocativo. O que é o vocativo? Então esse substantivo ali, dívidas, ele está exercendo a função de vocativo. Vocativo é quando você chama por alguém ou por alguma coisa, ou interpela por alguém, né? Por alguma coisa. Então nesse caso aqui, dívidas é a mesma coisa quando nós dizemos assim, alunos, vocês já fizeram uma tarefa? Ok? Então eu estou chamando por quem? Pelos alunos. Então esse termo chama-se vocativo. Então se vocês observarem nesses seis exemplos aqui, sonhos, todas as palavras grifadas aqui em negrito são substantivos. Mas em cada oração, esse substantivo exerce uma função diferente. Nesse primeiro exemplo, ele é o sujeito. Nesse segundo exemplo, o primeiro exerce a função de objeto direto. O segundo, de objeto indireto. Nesse terceiro aqui, ele exerce a função de complemento nominal. Nessa oração abaixo, exerce a função de agente da passiva. E nessa outra oração aqui, ele exerce a função de aposto. E na última oração, ele exerce a função de vocativo. Então se vocês observarem ali, modificadores dos substantivos. Vamos ver aqui esse exemplo. Os substantivos que funcionam como núcleo podem aparecer sozinhos ou acompanhados de modificadores, como é o caso de alguns aqui. Observem que ali, nesses exemplos dados anteriormente, tem alguns modificadores. Os modificadores, o que é isso? Os modificadores. Olhem aqui, o substantivo é sonhos. Mas tem um artigo acompanhando ele. Os. Os é um modificador aqui do substantivo. Isso quer dizer o quê? Esse os indica que essa palavra é masculina e está no plural. Essa é a função dos artigos definidos ali. Agora aqui, novamente aparece um artigo, os pais. Mas, e ele tem uma preposição acompanhando aqui também, ligando essa palavra a outra. Aqui nesse exemplo, pelos chineses. Temos uma preposição, mas o artigo os. Aqui temos o substantivo acompanhado de um artigo o. Aqui, recurso essencial. Recurso é o substantivo, essencial é o adjetivo que está acompanhando ele. O substantivo recurso. Então, ali, o que nós podemos entender? Esses modificadores dos substantivos. Quais são as classes gramaticais que exercem a função de modificadores dos substantivos? Artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Ok? São as classes, essas quatro classes gramaticais que vocês observarem aqui, ó. Como os artigos, os adjetivos ou palavras com valor de adjetivos. Ou seja, são palavras que elas podem vir acompanhando, igual ali, um numeral. Primeira semana. Primeira é um numeral que ele pode vir como um numeral adjetivo. Ok? Numeral e pronomes. Então, esses são os modificadores que nós chamamos eles de adjuntos adnominais. Eles exercem essas classes gramaticais, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Mas nós vamos chamá-los de adjuntos adnominais. Porque são termos que estão acompanhando esses substantivos. E ali também, nós temos os formados, os sintagmas nominais. Sintagma nominal são esses substantivos aqui, são os núcleos. Então, se você observar o sujeito da oração aqui dessa oração. Os sonhos norteiam os desejos. Os sonhos é o sujeito da oração. Mas qual é a palavra principal se temos duas? Nós estamos falando de sonhos. Então, aqui é o núcleo do sujeito. Então, sintagma nominal sempre será o núcleo. Certo? Temos aqui o núcleo do sujeito. Temos aqui o núcleo no objeto indireto. Aqui o núcleo no agente da passiva, que é acompanhado por uma adjunta adnominal. Ok? Então, o núcleo são sempre os substantivos ou palavras substantivadas. Então, nós chamamos ali de sintagmas nominais. Olhem esses exemplos aqui embaixo. Aqui nós temos um exemplo. Dinheiro pode ser um desejo. Nunca o desejo. Para muitos, dinheiro é sempre o primeiro desejo. Observem que os substantivos são os mesmos. São os mesmos. Desejo. Mas, nesse primeiro, eu tenho... Quando eu digo assim, dinheiro pode ser um desejo. Ou seja, pode ser um desejo qualquer. Pode vir no sentido depreciativo, talvez. Não é? Então, pode ser um desejo. Não aquele específico, mas um desejo qualquer. Ou seja, eu tenho vários outros desejos juntos. E esse é mais um deles. Agora, quando eu digo assim, nunca o desejo. Aí sim, é o desejo específico. Porque ele dali é aquilo que eu quero. É específico. Agora, quando eu digo aqui, é o primeiro desejo. Quando eu digo o primeiro desejo, eu estou dizendo que esse desejo é prioritário. Ele é o essencial de todos os outros. Então, aqui, se vocês observarem, tem uma explicaçãozinha falando sobre os termos que estão grifados, que são os adjuntos adnominais do substantivo desejo. São chamados dos modificadores dos substantivos. Então, aqui, no primeiro enunciado, o substantivo desejo é um núcleo do complemento verbal nas duas ocorrências. Está principalmente modificado por um artigo indefinido e, em seguida, por um artigo indefinido e por um artigo definido. O artigo indefinido pode possuir caráter depreciativo, dando a ideia de um desejo qualquer, um entre tantos outros desejos. E, aqui, enquanto o artigo definido, traz a ideia de um único desejo, o maior de todos os desejos. E, já nesse segundo enunciado aqui, funciona como o núcleo do predicado nominal. No predicado nominal, porque tem verbo de ligação. Então, ali, o núcleo do predicado nominal, ele sempre será o adjetivo, ou a característica, o predicativo do sujeito. Ele aparece modificado pelo artigo e por um numeral adjetivo. Ali, o primeiro desejo. O artigo, primeiro, numeral. E pode ser interpretado como equivalente a desejo prioritário ou principal. Ou seja, então, ali, adjunto adnominal seria o quê? Porque artigos, adjetivos, numerais e pronomes que refiram, que estejam acompanhando esses substantivos. Correto? Eles vão acompanhar um substantivo e nós chamamos eles de adjuntos adnominais. São os modificadores de substantivos. Vamos para a próxima página agora, página 36. Agora, vamos observar esses outros exemplos aqui. Temos ali, todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. E a outra oração, todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Ah, mas essas duas orações, elas são iguais, não é? Se você ler, você vai falar assim, são iguais, não tem diferença nenhuma de nada. Mas, quando nós olhamos atentamente para cada uma dessas orações, nós vamos perceber que tem diferentes significados. Principalmente porque, aqui nessa primeira, tem uma vírgula, separando esse termo que está grifado, que depositamos no banco. Então, aqui há uma diferença. Ah, mas a diferença que tem ali é a vírgula? Não. Então, ali, se nessa primeira oração, ele está modificado por uma oração subordinada adjetiva explicativa, que é isso daqui, sempre ela vem iniciada por um pronome relativo. E ela apresenta uma informação adicional. Ou seja, quando eu digo aqui todo o dinheiro, e aí depois eu vou explicar ali, que depositamos no banco, ou seja, todo o dinheiro, depositamos todo o dinheiro no banco. Certo? Todo o dinheiro que depositamos no banco será investido na compra da casa. Ou seja, nós depositamos tudo o que tínhamos, todo o dinheiro que tínhamos. Agora, nessa segunda oração ali, uma subordinada está modificada também por uma oração adjetiva, só que ela, ao invés de ser explicativa, ela vai ser restritiva. Ou seja, ela vai restringir o significado da oração. Da oração que não está grifada, da oração principal. Ou seja, ali, então, estamos nos referindo apenas àquele dinheiro que foi depositado. Eu posso ter mais. Certo? Então, quando eu digo, quando eu uso a vírgula, isso quer dizer que é um todo em si. Então, aqui eu digo que é todo o dinheiro que está no banco, todo o dinheiro que tínhamos foi depositado. Agora, quando eu digo essa segunda oração, todo o dinheiro que depositamos no banco, ou seja, é só aquele que está no banco. Certo? Pode ter outras possibilidades de ter em casa. Então, não há outros dinheiros, mas estamos falando apenas desse que está no banco. Correto? Então, aqui temos orações adjetivas que modificam um substantivo. Olha ali, aqui esse substantivo dinheiro, ele já está fazendo parte da oração principal de uma oração subordinada adjetiva. Agora, vamos observar aqui esse outro exemplo. Ela é uma pobre menina rica. Ela é uma rica menina pobre. Ah, mas como assim? É tudo igual também, né? Só mudou de lugar ali. Pobre rica, rica pobre. No sintagma nominal, a ordem direta mais comum utilizada é quando nós usamos artigo, substantivo, adjetivo. Mas olhem aqui, tem artigo, adjetivo, substantivo, adjetivo. Tem um adjetivo a mais, certo? Deveríamos tirar esse primeiro adjetivo que antepõe a esse substantivo menina. Quando nós usamos o adjetivo posto após o substantivo, ele vem posposto. Ele vem aqui, menina rica, menina pobre. Ele é utilizado no sentido denotativo. Ou seja, ele vem usado no sentido próprio da palavra. Ele vem usado no sentido real da palavra. Então, quando aquele que nós encontramos no dicionário, rica é o quê? Que tem bastante posses, não é? E possui muitos bens, muito dinheiro. E pobre, que é desprovida de bens ou dinheiro. Agora, quando ele vem anteposto ao substantivo, quando ele vem antes do substantivo, nós dizemos que ele vem no sentido figurado, sentido conotativo, sentido figurado da palavra. Ele não vem no sentido real. Então, aqui, pobre pode significar, aqui nesse primeiro exemplo, sofrida, né? Que inspira compaixão, que dá pena. E rica, aqui ela pode significar feliz e contente, certo? Então, o que nós vamos saber? O significado real da palavra, se nós lermos o contexto, certo? Então, quando eu não sei do contexto, eu não posso saber exatamente o significado de uma palavra. E agora, aqui nesse caso, quando ele vem antes, esse adjetivo, ele vem no sentido figurado. Quando ele vem depois, ele vem no sentido próprio da palavra, correto? Agora, aqui, vamos ver nessa nota aqui embaixo. O substantivo é o núcleo dos predicados chamados nominais, como em para muitos, dinheiro é vida. Aqui eu tenho o substantivo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, por favor. Então, ali, quando eu tenho nesse exemplo aqui, para muitos, dinheiro é vida, em que o substantivo destacado é o predicativo do sujeito. Ou seja, eu tenho o substantivo aqui e eu tenho o substantivo aqui. Mas eu tenho um verbo de ligação nesse meio. Porque está dizendo que esse substantivo aqui está caracterizando o primeiro substantivo. Então, aqui nesse caso, ele é o predicativo do sujeito. Ok? Agora, continuando ali. O mesmo ocorre com os adjuntos adverbiais, como em Na bolsa de valores decidem os rumos, na bolsa de valores decidem os rumos da economia. Em que o substantivo em destaque é, no caso ali, um adjunto. Aqui eu tenho na bolsa de valores, bolsa é o substantivo. Quando eu digo, decidem os rumos da economia, onde? Na bolsa de valores. Adjunto adverbial de lugar. Ou seja, o substantivo aqui, ele já exerceu outra função de adjunto adverbial. Ou locução adverbial que indica lugar, quando vocês estudam os adverbios. Certo? Agora, ali no final, só lembrando aqui um pouquinho, gente. Só deixa eu continuar aqui. No recapitulando, então vocês vão observar ali que... Relembrando as funções substantivas, né? Que vocês, que nós estudamos ali que um substantivo, ele pode ser. Ele pode ser sujeito de uma oração, né? Igual aqui, Marcela vive em Londres. Ele pode ser um adjunto adnominal, né? Que tem a função de artigo, adjetivo, numeral e pronome. Pode vir as locuções adjetivas também. Então, aqui tem um amigo, um é um artigo que acompanha o substantivo. Então, ali adjunto adnominal. Ele pode vir como objeto direto ou objeto indireto. Aqui no caso, né? Completando o significado do verbo. Ele pode vir como complemento nominal, completando o significado de um nome. Esse nome pode ser substantivo, adjetivo ou adverbio. Ele pode vir como agente da passiva, aquele que pratica a ação do verbo. E ele pode vir como aposto, que é o termo que está explicando um termo anterior. Ou ele pode vir como vocativo, que é, no caso, aqui, quando você chama por alguém ou por alguma coisa. Esse é o conteúdo que nós... Opa! Desculpem, passei a página sem querer. Nesse capítulo, nós vamos ver, lembrar dos substantivos e quais são os modificadores desses substantivos. Então, ele pode vir, ele será um substantivo, mas quando vamos observar função sintática do substantivo, aí ele pode exercer várias outras coisas, né? Ali nós temos seis exemplos deles. Então, eu vou deixar um momento ali para que vocês quiserem perguntar, fazer alguma pergunta, ou que talvez não tenham entendido alguma questão. Então, agora vocês podem estar falando conosco, certo? Então, eu vou deixar um momento ali para que vocês quiserem perguntar. Então, eu vou deixar um momento ali para que vocês quiserem perguntar.